Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Simone, eu sou professora de Química, mestre e doutora em Química pela Universidade de São Paulo e também criadora do The Best Professor Química para Universitários. Na realidade é um canal no YouTube no qual eu dedico conteúdos a professores e a estudantes de Química e estudantes de graduação. E eu gostaria de começar essa palestra agradecendo por estar participando do Congresso Online Nacional de Química pelo convite, muito obrigada pelo convite e também gostaria de parabenizar toda a comissão organizadora pela iniciativa, eu mesma achei a iniciativa fantástica porque é uma forma de nós atingirmos uma grande quantidade de pessoas aí difundindo o conhecimento. Então meus parabéns a todos que estão envolvidos, que toparam em participar, isso é muito bacana. Tá legal? Então vamos lá pessoal, vamos começar a palestra, né? Hoje o tema que eu trouxe aqui para vocês é a captura de CO2, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre tendências, desafios e as possibilidades, tá legal? Eu entendo bastante de captura de CO2, eu estudei sobre a captura de CO2 no meu processo processo, né? De doutorado, durante a realização do meu doutorado. Então é um tema que eu tenho um certo carinho e eu gostaria de contribuir, difundir isso um pouco com vocês, tá legal? Então aqui eu tô representando como que eu dividi a minha apresentação. Então nós vamos ter uma breve introdução falando um pouquinho a respeito da importância do CO2, a questão do efeito estufa e do balanço energético da terra e os principais interesses envolvendo a captura de CO2, né? Ou seja, por que é necessário realizar a captura de CO2? Então aí vem as questões climáticas, né? Problemas climáticos, purificação de misturas gasosas, o pré-sal e também o uso do CO2 supercrítico, tá legal? E algumas alternativas que existem hoje para a captura de CO2, então nós vamos mencionar quatro dessas alternativas aqui. Deixa eu só ligar o laser aqui e isso, agora sim, tá? As perspectivas em termos de captura envolvendo o uso de materiais resoporosos e as considerações finais, tá bom? Então pra gente começar, qual que seria a importância do CO2 dentro do efeito estufa e do balanço energético da terra, tá bom? Aqui vocês têm uma imagem mostrando as diversas camadas que compõem a nossa atmosfera, ok? E a incidência de radiação. Então tanto a superfície da terra quanto a atmosfera, elas são aquecidas por meio da energia solar. Porém, é toda a radiação que chega na superfície? Não. Parte dessa radiação fica retida, ok? Em outras camadas da nossa atmosfera. Então, por exemplo, a estratosfera é basicamente a camada aonde se concentra, né? Onde se concentra o ozônio, tá legal? E parte da radiação ultravioleta que chega no nosso planeta fica retida na estratosfera. Um ponto interessante de vocês observarem, essa linha tracejada, ela representa o comportamento da temperatura. Então aqui na troposfera, que seria a camada mais próxima da superfície, como nós temos a presença de alguns gases e tudo mais, o que a gente observa? Conforme nós vamos se distanciando da superfície, a temperatura vai diminuindo. Mas esse comportamento não acontece na estratosfera. Quanto maior a altitude, maior a temperatura. E por que a temperatura aumenta? Por conta da presença do ozônio, né? Então a reação aqui que ocorre com o ozônio formando oxigênio gasoso, né? Gás oxigênio e átomos de oxigênio é um processo, tá? Que acaba liberando calor e por isso a gente observa esse aumento da temperatura, tá bom? Mas não é esse, eu falo isso mais por uma curiosidade, mas não é esse basicamente, não é isso que nós vamos conversar basicamente hoje, tá? Então o que nós precisamos entender? Que a superfície e a atmosfera, elas são aquecidas pela radiação solar. Então desse total de energia, basicamente 50% dessa energia, ela atinge a superfície da Terra, né? Então 50% alcança a superfície da Terra e é absorvida. 20% é absorvida por gases e por gotículas de água e outros 30% são refletidas de volta para o espaço devido à presença de alguns corpos refletores, como nuvens, neve, areia, etc. Tá bom? Então vamos entender aqui um pouquinho, tá? Esse gráfico aqui, ele mostra basicamente a temperatura, né? O aumento da temperatura, temperatura média global, perdão, em função dos anos, né? Então nós temos aqui os anos e aqui em cima a temperatura média global. E o que que a gente observa? A partir da década aqui de 1975, melhor dizendo, em diante, a gente observa um aumento dessa temperatura média global, ok? Então por que que isso na realidade acontece, né? Se nós observarmos, a temperatura do nosso planeta, ela é tida como constante, né? Na realidade, pequenas variações é observada em diferentes regiões, mas de modo geral, essa energia absorvida, né? É basicamente igual a essa energia emitida, nós teríamos uma temperatura constante. O que que acontece? Grande parte da radiação que é emitida na forma de radiação infravermelha, né? Elas podem ser absorvidas por alguns gases. Então o que que acontece? nem todo o infravermelho que é emitido, ele retorna novamente para o espaço. Então parte dessa energia vai ficar sim retida aqui na superfície e com isso, né? Nós temos aí um balanço energético na Terra, né? De modo que essa temperatura sofra pequenas oscilações, tá legal? Então o que que acontece, por exemplo, quando uma molécula como CO2, né? O que acontece com uma molécula como CO2 na realidade, ela absorve radiação infravermelha, tá bom? Então na realidade essa molécula, ela é capaz de absorver radiação infravermelha e essa radiação, ela vai ser reemitida aleatoriamente em todas as dimensões, tá? Então parte da radiação infravermelha acaba sendo devolvida para a superfície e isso vai provocar um aquecimento adicional, que é o que nós vamos falar um pouquinho agora do efeito estufa, tá bom? O que que seria o efeito estufa basicamente, né? Então nós temos aqui o Sol emitindo aqui radiação na forma de radiação ultravioleta e visível, por exemplo, de alta energia, né? Nós já vimos que parte dessa radiação fica retida em outras camadas, tá? Da atmosfera, mas uma vez que essa radiação, ela chega na superfície, a superfície reflete essa radiação na forma de radiação infravermelha, tá bom? E o que que acontece? Essa energia, ela é totalmente, ela volta totalmente para o espaço novamente? Não, porque existem moléculas como CO2, vapor de água, que são capazes de absorver parte dessa energia, tá legal? Não tô nem me atentando aqui quimicamente, o que que faz o CO2 absorver radiação, né? Por que que nitrogênio, por exemplo, não absorve, CO2 absorve, mas pelo menos que vocês entendam um pouquinho desse conceito, tá? Então, moléculas como CO2, vapor de água, metano, são capazes, tá? De absorver essa radiação e, por conta disso, nem todo infravermelho que é emitido retorna de volta para o espaço, tá? Então aí, essa molécula tem o aumento da energia cinética, por conta, né? Da absorção dessa radiação, né? E por conta disso, nós temos aí um um aquecimento, né? Um efeito gerado por esse aquecimento, por falta dessa, devido a essa concentração, melhor dizendo, dessa radiação aqui na nossa atmosfera, tá? Isso que eu acabei de falar para vocês é o efeito estufa, tá bom? O efeito estufa, ele é benéfico ao planeta. É ele que ajuda a manter as condições que nós temos hoje no planeta, a temperatura média da terra mais ou menos constante, tá bom? Então, o efeito estufa, ele é algo benéfico, sim. O problema é a sua intensificação, tá legal? Então, não vejam o efeito estufa como algo ruim. Eu falo isso que muitas vezes as pessoas falam assim, ah, o efeito estufa. Não, o efeito estufa não é nenhum problema. O problema é a intensificação do efeito estufa. Então, tudo isso que eu tô explicando para vocês agora é benéfico, tá legal? O que que acontece? O grande problema é que devido às ações antrópicas, né? Devido às ações humanas, há um aumento da concentração desses gases capazes de absorver a radiação infravermelha e, consequentemente, se eu aumentar a concentração dessas espécies, uma maior quantidade de radiação infravermelha vai ser refletida e a consequência disso é a intensificação do efeito estufa, ok? E com essa intensificação do efeito estufa, nós temos a possibilidade do aumento da temperatura média do planeta, tá bom? Aqui vocês tem um gráfico que mostra a concentração aqui de CO2 em função dos anos e a gente observa um grande aumento aqui nesse período, tá bom? Bem nítido aqui o aumento dessa concentração e a que se deve esse aumento, tá? Esse aumento é atribuído às atividades humanas, às atividades antrópicas, como a queima de combustíveis, né? Queima de combustíveis fósseis, queimadas, desmatamentos, atividades humanas de maneira geral, tá bom? E aí nós temos, né, o IPCC, que é o Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas, tá? Então, o IPCC, na realidade, trata-se de um grupo que avalia a produção científica, tá? mundial relacionada às mudanças climáticas. Então, o IPCC, na realidade, ele não produz, vamos dizer, pesquisas em si, né? Ele não realiza estudos em si, mas ele avalia a produção científica existente, tá? E aí, por conta disso, a conclusão, na realidade, que eles apresentaram nos relatórios é que a concentração do CO2 está aumentando e a causa desse aumento é as atividades humanas e, como consequência, nós temos a intensificação do efeito estufa, tá? E aí, não só o CO2, né? O aumento da concentração de metano, N2O, a variação da cobertura terrestre, né? Tudo isso vai contribuir para essa intensificação do efeito estufa e o resultado disso é o que nós conhecemos hoje por aquecimento global, tá bom? Eu gosto de apresentar isso para vocês, falar um pouquinho essa questão, essas questões ambientais. Existem grupos, na realidade, que são totalmente contrários, tá? A essa questão do CO2 realmente contribuir para o aquecimento global, mas não é nem isso que eu estou levando em consideração. Vocês vão ver que existem muito mais motivos para a captura de CO2 que vão muito além dessa questão, das questões ambientais, tá bom? Então, por que que a gente captura CO2? Por que que é necessário capturar CO2? Quais são os interesses? Um deles é o que nós acabamos de comentar, existe a questão do problema climático relacionado ao aquecimento global, né? Então, esse acaba sendo um dos principais interesses, mas não é o único, tá, pessoal? Existem outros fatores que nós vamos conversar um pouquinho agora. O gás natural, né? Que ele é composto aí basicamente de metano e hidrocarbonetos leves, né? Que é a porção gasosa extraída juntamente com o petróleo líquido, ele apresenta em média de 40% de CO2 volume-volume. Então, para que nós possamos aumentar a capacidade energética desse gás, é necessário remover o CO2 que está presente com o metano, tá? Além disso, existem outros problemas, né? O CO2, na presença de umidade, ele forma o H2CO3, que é um ácido, ou seja, ele tem um caráter corrosivo, né? O CO2 é um gás ácido, portanto, apresenta um caráter corrosivo. Então, em tubulações, em processos industriais, a formação de CO2 não é tão interessante por conta desse caráter corrosivo, tá? Aqui eu fiz apenas uma representação mostrando que o gás natural, na realidade, é a fração aí de hidrocarbonetos mais leves, que vão estar no estado gasoso, são extraídos junto com o petróleo. E junto com esse gás natural, existe uma quantidade significativa de CO2. É lógico que isso varia de bacias para bacias de petróleo, ok? Mas é encontrado a presença desse CO2. E de onde vem esse CO2? Por que tem CO2 junto com o gás natural? Porque, basicamente, a composição das rochas sedimentares, que são as rochas aqui onde nós encontramos o petróleo armazenado, ela tem a composição de carbonato de cálcio. Então, esse carbonato de cálcio, com o passar do tempo, ele vai se decompondo em óxido de cálcio e, consequentemente, liberando aqui, emitindo o CO2. Então, esse CO2 que é encontrado juntamente com o gás natural é proveniente da decomposição das rochas, né? Do carbonato de cálcio presente nas rochas sedimentares, tá bom? Além disso, pessoal, o CO2, ele está envolvido na produção de gás hidrogênio em escala industrial, ok? Aqui eu estou mostrando para vocês dois exemplos de produção de hidrogênio. Então, a gente pode produzir hidrogênio por meio da reação do carvão-COC com água, tá bom? E aí nós temos a formação de monóxido de carbono e hidrogênio, tá legal? É o que nós chamamos, né, essa mistura de hidrogênio com monóxido de carbono, ela é chamada de gás d'água, né? O gás produzido a partir da reação de carvão com água, tá bom? E é uma reação de difícil separação, nós temos dois gases aqui. É uma reação bem complicada para separar, precisa de altas pressões e baixas temperaturas para você conseguir liquefazer o monóxido de carbono. Então, uma alternativa é resfriar esse sistema a 400 graus e utilizar um catalisador de óxido de ferro. E aí o que acontece? Esse catalisador vai fazer com que acelerar aqui o processo de conversão do monóxido de carbono em dióxido de carbono, tá? Então, o monóxido de carbono, ele é um gás um pouco mais reativo, um pouco mais difícil de ser trabalhado, tá? E aí ele é convertido para dióxido de carbono. E aí o que nós temos? Nós temos uma mistura de hidrogênio com CO2, ou seja, eu tenho uma mistura de dois gases e eu preciso fazer a separação desses dois gases para conseguir purificar o hidrogênio, tá bom? Esse é um outro processo de produção de hidrogênio, tá bom? E em escala industrial, que é a reforma a vapor. Na reforma a vapor, nós temos a reação de hidrocarbonetos leves, então aqui eu representei com metano, tá? E vapor de água. E o que acontece? Nós temos a formação de monóxido de carbono e hidrogênio ou dióxido de carbono e hidrogênio. Normalmente, essa reação, ela é feita com excesso de água para que você garanta que não se forme monóxido de carbono e sim dióxido de carbono, tá legal? Então, basicamente, utilizando esse excesso de vapor de água minimiza muito a formação do monóxido. Mas nós vamos ter, basicamente, um produto final que vai ter uma mistura de CO2 e hidrogênio, tá legal? Então, eu preciso novamente separar, tá? Muitas vezes, como a água é utilizada em excesso, ela também vai compor a mistura final. Só que o vapor de água, ele é fácil de ser removido por condensação, porque a água, por ser mais polar, ok? Então, com a ação da pressão, por exemplo, ou com o resfriamento, você consegue condensar a água e remover a água da mistura. Mas a grande dificuldade está na remoção do CO2, a separação do CO2 e do hidrogênio, tá? Grande parte do hidrogênio produzido aqui no Brasil vem dessa reação, tá? Da reforma do vapor. E ele é necessário tanto para a síntese da amônia, que é um componente bastante importante, como também para a hidrogenação de óleos, né? A produção da gordura hidrogenada. Então, o hidrogênio, ele é uma molécula, vamos dizer, é uma substância que tem um valor industrial importante, uma necessidade, melhor dizendo, industrial importante, e na sua produção é gerado o CO2. E nós precisamos separar esse CO2, tá bom? Outra questão, pessoal, que envolve a presença do CO2 é a utilização de combustíveis fósseis, tá bom? Nós precisamos remover o CO2, o que nós chamamos antes da queima, que é o processo de pré-combustão, e após a queima, que é o processo de pós-combustão. Antes da queima, nós já conversamos um pouquinho, o CO2, ele está presente juntamente com a porção gasosa extraída junto com o petróleo, então, aqui já entra os gases de pré-combustão, a etapa antes da queima, e quando a queima é feita, na combustão completa, nós temos a produção de CO2 e água, então, a queima de combustível fóssil gera CO2, tá bom? Então, aqui como eu falei, os gases de pré-combustão, eles estão presentes juntos, né, com os hidrocarbonetos existentes no gás natural, e nós vêm no processo de pós-combustão, tá? Então, nesse processo de pós-combustão, nós temos alguns traços de óxido de enxofre e também de nitrogênio, mas os componentes majoritários é o CO2 e vapor de água. E existe também o processo de oxi-combustão. O que é o processo de oxi-combustão? É um processo no qual a combustão é feita com oxigênio puro ao invés de ar atmosférico. E aí, o resultado disso é uma mistura muito mais rica em CO2, tá? Esses processos são utilizados para a energia elétrica, né, com a turbina gás. Aqui eu fiz a representação para vocês da combustão do metano. Então, a combustão, ela pode ocorrer de modo incompleto, formando carvão e água, ou CO e água, ou de modo completo, formando CO2 e água. É lógico que do ponto de vista energético, a combustão completa, ela é muito mais interessante. Quando nós realizamos esse processo utilizando oxigênio puro, que é o processo de oxi-combustão, ao invés de ar atmosférico, a combustão completa, ela é muito mais preferível, né? Ela ocorre em maior intensidade. Por quê? Se vocês observarem, dos três processos de combustão, a combustão completa é aquela que requer maior quantidade de oxigênio. E no ar atmosférico, nós temos apenas 20% de oxigênio. Tá legal? E outro interesse, pessoal, na captura de CO2 é a questão do pré-sal, né? O que seria esse pré-sal? Então, nós temos aqui uma grande quantidade de petróleo que está localizado nessa rocha, que nós chamamos de rocha pré-sal. Essa rocha pré-sal, na realidade, ela está, né, abaixo de uma camada de sal. E se vocês observarem essa camada de sal, ela está entre duas camadas rochosas, né? Então, a camada que está acima dela é chamada de pó-sal e pré-sal. A camada que está abaixo dessa camada de sal, tá? Basicamente, nós temos aqui uma profundidade desse petróleo em torno aqui de 7 a 8 mil metros da superfície, tá bom? De profundidade, considerando aqui a superfície, tá? Então, a gente está falando em um petróleo que está em águas muito profundas, ok? Só essa camada de sal aqui, ela tem aqui uma extensão em torno de 2 mil metros, tá legal? E essa bacia pré-sal, vamos dizer, ela está localizada, né, numa região que compreende 800 quilômetros de extensão, que vai mais ou menos aqui do, né, do estado do Espírito Santo, passando pelo Rio São Paulo, Paraná, chegando aqui um pouquinho a Santa Catarina, tá? Então, é uma extensão bastante grande e nós estamos trabalhando com águas bastante profundas, tá? Um dos desafios envolvidos no processo de remoção desse petróleo é a existência de CO2 nessas camadas pré-sal. E por que existe CO2? Nós já havíamos mencionado, né? Quando nós temos o petróleo líquido, aqueles hidrocarbonetos mais leves passam por uma fração gasosa, que é o gás natural, e junto com essa fração gasosa nós temos CO2 e nós precisamos remover esse CO2. Quanto que há de CO2 nessas camadas pré-sal, né? Na realidade, varia um pouco, tá? De regiões para regiões ali dentro desse, né, do pré-sal, na realidade. Existem reservas ali que tem em torno de 5% de CO2, existem reservas que vai de 8% a 12% de CO2, tá? E nós não estamos falando, pessoal, do CO2 que vai ser gerado quando esse petróleo for queimado, tá? Essas quantidades são quantidades de CO2 presente no material antes da queima, quando ele é extraído, tá? E o que que se faz com esse CO2 existente nessa camada pré-sal, né? Então, a ideia é que esse CO2, na realidade, ele seja extraído, separado do gás natural e reinjetado nas bacias de petróleo, porque isso aumenta a eficiência de extração do petróleo. Por que que aumenta essa eficiência de extração? Se nós observarmos, os hidrocarbonetos, que são os componentes do petróleo, são espécies químicas apolares. O CO2, ele também é uma espécie química apolar. Então, o que acontece é que aquele resíduo de petróleo, que fica aqui encrustado, né, nos grãos aqui das rochas, eles podem ser melhor removidos se esse CO2, ele foi injetado sobre alta pressão. Então, isso faria com que esse material residual fosse empurrado, e além de ser empurrado, ele atuaria como um solvente mesmo, né? Ele iria se misturar com esse petróleo remanescente, ok? Facilitando a saída desse material residual. Então, ele atuaria como um solvente extrator, porque ele apresentaria as mesmas características do ponto de vista de polaridade, de interações intramoleculares, comparado aos hidrocarbonetos presentes no petróleo. Então, o que acontece na realidade, é que existe um interesse, né, de materiais para a captura de CO2, juntamente aqui com, né, para remover esse petróleo do pré-sal, ok? E o que seria interessante, na realidade, era um material que permitisse a captura do CO2, ok? Durante a extração, mas que também permitisse com que esse CO2 fosse liberado posteriormente. Então, eu preciso de um material que absorva e libere o CO2. Por que libera? Porque ele vai ser reinjetado nas rochas. Então, eu preciso de um material que possa ser regenerado, né? Então, eu vou capturar, mas depois eu preciso liberar esse CO2 de novo, tá legal? Então, na realidade, né, nós vamos falar aqui um pouquinho, é uma outra aplicação, que seria o uso do CO2 como matéria-prima, tá? O CO2, na realidade, ele tem uma importância na indústria de alimentos. Então, às vezes, a gente sempre fala como algo ruim, mas o CO2 não é algo ruim, tá? Ele pode ser utilizado na indústria de alimentos na forma de fluido supercrítico, tá? O que é um fluido supercrítico? Aqui vocês têm um gráfico, né, que mostra o diagrama de fases aqui do CO2, tá? Então, nós temos a temperatura em função da pressão e como que esses estados físicos variam, tá? Nessa região aqui, que está acima do ponto crítico, né, essa região que está demarcada aqui, nós temos o que nós chamamos de um fluido supercrítico. Então, é um material que apresenta propriedades intermediárias entre um líquido, né, e um vapor, ok? E esse fluido supercrítico, tá, para o CO2, nós conseguimos condições de pressão e temperatura que não são tão diferentes das condições ambientes, tá? Então, não é difícil gerar CO2 supercrítico. E o CO2 supercrítico, na realidade, como ele tem essa propriedade de um fluido, ele pode atuar como um solvente, ele pode substituir um solvente orgânico, né? Ele é apolar, então poderia substituir solventes como hexano, solventes orgânicos de maneira geral, tá? E isso é muito interessante do ponto de vista da química verde, né, no qual eu posso usar o CO2 para estar substituindo um solvente orgânico que muitas vezes é tóxico. E isso também é interessante para a indústria de alimentos, tá bom? A diminuição do teor de cafeína no café, ela é feita por meio da passagem de um fluido supercrítico nesses grãos de modo a remover esse excesso de cafeína. Aquelas batatinhas fritas, as Pringles, né? Elas, vocês podem ver que ela é mais sequinha, tem até um teor menor de gordura. E como que essa gordura, ela é removida? Passando um fluido supercrítico sobre o alimento e aí você remove a gordura porque o CO2 também apresenta características apolares. Então, aqui seria uma aplicação desse CO2, né? Se nós precisamos capturar e utilizar, né? Se eu vou capturar, mas o que eu vou fazer com esse CO2? Para que ele pode ser útil? Então, na indústria de alimentos, nós temos uma aplicação aqui interessante, tá bom? Bom, o que que nós temos hoje, né? É basicamente, em termos de materiais existentes para a captura de CO2, que é o que nós vamos falar um pouquinho. Como que escolher esse material adequado para a captura de CO2? Então, primeiro, nós precisamos definir a fonte emissora, né? De onde tá vindo esse CO2? Ele tá vindo do petróleo? Ele tá vindo da queima de combustível fóssil? Ele tá vindo de uma bacia de petróleo? Ele tá vindo da indústria do hidrogênio? Quais são as características, né? Quais são as fontes de emissão? E quais são as espécies presentes, né? Junto com esse CO2, tá bom? Então, a quantidade de CO2 existente no fluido depende muito da fonte emissora, que é tudo que nós conversamos até agora, né? Vários tipos de gases, a indústria do hidrogênio e tudo mais. Então, essas são as fontes que geram CO2, vamos dizer, pra atmosfera. Ou não só gerar CO2, mas são fontes que nós precisamos remover o CO2 pra ter a purificação de outras espécies, tá bom? Então, há quatro métodos aqui diferentes utilizados hoje pra captura de CO2, que é o que nós vamos falar um pouquinho. A destilação criogênica, a purificação por membranas, o uso de soluções absorvedoras e também os absorventes ou absorventes sólidos. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito dessas alternativas, tá bom? Na destilação criogênica, basicamente nós temos a liquefação do CO2 sobre baixas temperaturas e pressões elevadas, tá bom? Então, existe uma desvantagem porque o gasto energético pra esse processo é alto devido à necessidade de refrigeração. Então, ele é indicado pra misturas gasosas que apresentam uma concentração muito alta de CO2, tá? Geralmente maior de 50%. Não é um método muito utilizado. Outra possibilidade é a utilização de membranas, né? Então, normalmente quando nós temos uma mistura gasosa, né? Contendo CO2 e outros gases, nós podemos separar por essas membranas que parte do princípio da permeação gasosa, né? Então, o gás, na realidade, ele se dissolve e ele vai se difundir por meio de um material sólido não poroso, né? Submetido a uma diferença de pressão. Então, aqui vocês podem observar os gases mais leves, né? As moléculas mais leves, elas vão atravessar essa membrana com maior facilidade. Então, a membrana em si, na realidade, ela promove a separação dos componentes, porque os componentes atravessam, vamos dizer, essa membrana com velocidades diferentes. Mas ela não faz a captura, ela faz a separação. E aí nós podemos utilizar uma solução absorvedora para absorver esse CO2 que foi separado. Já vamos falar aqui do que é essa solução absorvedora, tá bom? Essas membranas, elas não obtêm um grau muito grande de separação, tá? Por isso, muitas vezes, nós precisamos trabalhar com vários estágios de separação. Às vezes, trabalhar com essas membranas é em série, o que deixa o sistema um pouco complexo, aumentando os custos, né? E será que esse sistema, né, ele vai ser eficiente para o CO2 do pré-sal? Então, isso depende, depende da concentração. Ele funciona bem para fluidos, vamos dizer, que apresentam baixas concentrações de CO2, tá legal? Quando nós falamos de materiais que são absorvedores, nós temos materiais, né, quando eu falo absorvedores, materiais que são capazes de reter, de capturar o CO2. E não necessariamente só separar, tá? Nós temos materiais que podem ser líquidos ou sólidos e podem partir de um princípio físico ou químico, tá? E eles são baseados no fenômeno de adsorção, tá bom? A adsorção, na realidade, ela é a interação de um fluido gasoso ou líquido com a superfície de um material, tá legal? O processo de adsorção é o inverso, né? Então, eu adsorvi, interagi com a superfície, a adsorção é a remoção dessas moléculas que ficaram retidas na superfície, tá bom? A adsorção, ela parte de um princípio físico, ok? Que é baseado nas interações intermoleculares, né, forças de polo-dipolo, ligações de hidrogênio, etc. Ou também por um processo químico. Num processo químico, nós temos a formação de ligações químicas entre as espécies existentes. A adsorção química, ela é muito mais eficiente, ok? Pelo fato de nós formarmos uma ligação. Bom, o processo físico, na realidade, ele segue aqui a lei de Raul, né, no qual nós temos a pressão parcial, né, do componente que nós estamos avaliando é igual a fração molar vezes a pressão total do sistema, tá? Na realidade, considerando essa lei de Raul, nós observamos o quê? Que o processo físico em si, para que nós possamos fazer a remoção, né, baseado nesse processo físico, é necessário pressões muito altas para que nós possamos atingir, né, concentrações significativas de CO2. Então, tem a necessidade de altas pressões e altas concentrações de CO2 para que a remoção realmente seja eficiente, tá bom? Aqui nós temos alguns exemplos de soluções que são absorvedoras, então, soluções de carbonato, por exemplo, né, a solução de carbonato. Então, quando nós borbulhamos CO2 no carbonato, nós temos a formação do bicarbonato, ou do monohidrogênio carbonato, tá? Na realidade, né, essa reação, ela ocorre aqui por volta de 80 graus, tá? E a desforção, que é a regeneração, por volta de 120 graus, tá? Então, existe um consumo energético aqui elevado, porque não é possível que esse processo seja feito à temperatura ambiente, então precisa de aquecimento. Mas é possível, sim, se eu borbulhar CO2 numa solução contendo carbonato, eu consigo reter esse CO2, tá legal? E, além disso, né, nós temos as etanolaminas, tá? O que que seriam essas etanolaminas? Hoje, digamos assim, são as substâncias mais utilizadas para fazer o processo de captura de CO2, tá? Para ser uma etanolamina, nós temos que ter o grupo amina na estrutura e o grupo OH, né? Então, a presença de um grupo amina e de um álcool na estrutura. Aqui vocês têm dois exemplos, que é a monotanolamina, que nós chamamos de meia, e a dietanolamina, que nós chamamos de deia, tá? A absorção utilizando essas soluções, ela ocorre por meio de um processo químico, tá bom? Então, essas aminas, elas apresentam pares de elétrons livres, então atua como uma base de Lewis e o CO2 como um ácido de Lewis, tá legal? E aí nós temos a formação aqui de bicarbonatos e de carbamatos como produto, né? Então, aqui vocês têm a reação envolvida na captura, tá? Aqui eu representei um mecanismo para vocês. Então, nós temos aqui como que ocorre a interação do CO2 com a monotanolamina. Então, o CO2, ele vai atacar, né? Na realidade, nós temos aqui os pares de elétrons livres na molécula de N2, né? Ou melhor, né? Na estrutura aqui de NH2 presente na molécula de meia. E aí nós temos a formação dessa espécie intermediária, ok? E aí, consequentemente, um dos hidrogênios aqui presente nessa estrutura, que está ligado ao nitrogênio, ele é transferido para uma outra molécula de etanolamina. E aí nós temos a formação do par iônico, tá bom? Aqui, pessoal, nós temos a reação, na realidade, com a monotanolamina, tá? E vocês podem observar a formação desse par iônico. Então, da onde veio esse par iônico? Esse hidrogênio protona o nitrogênio e forma aqui uma espécie positiva. E o restante da estrutura aqui, né? Fica com uma carga negativa. E aí nós temos a formação de um par iônico, ok? Aqui eu estou representando o mesmo processo com a ditanolamina. Então, nós temos aqui a reação ocorre por meio dos pares de elétrons livres no nitrogênio. Formou a espécie intermediária, o hidrogênio migra para uma outra molécula da etanolamina. E aí nós temos a formação também do par iônico, ok? Se essa reação for feita com a trietanolamina, o processo é muito semelhante. A diferença aqui é que, ao invés de ter a liberação de um hidrogênio, porque agora esse nitrogênio não tem mais nenhum hidrogênio ligado a ele. Então, o que ocorre é a cisão, né? A quebra aqui dessa região da molécula. E, consequentemente, esse pedacinho aqui que sobrou, ele libera um hidrogênio. E esse hidrogênio vai se ligar a esse OH- aqui, ó. E nós vamos ter a formação de um ácido carboxílico. E nós temos o fechamento dessa estrutura formando um ciclo. Tá legal? Então, eu coloquei aqui mais para ilustrar para vocês o mecanismo, tá? Mas são as substâncias mais utilizadas hoje para captura de CO2, tá? Qual que é a vantagem de utilizar as etanolaminas? Elas apresentam uma alta capacidade de absorção de CO2. Essa absorção pode ser feita à temperatura ambiente, mas existem desvantagens. A regeneração requer um consumo energético elevado, tá? Tanto a monetanolamina quanto a dietanolamina, elas são facilmente oxidáveis. O produto dessa oxidação são espécies corrosivas. Então, isso acaba sendo um problema para um processo industrial. Elas são voláteis, apresentam baixa estabilidade térmica, baixa estabilidade química. E existe uma dificuldade de se trabalhar com material porque ele está no estado líquido. Seria muito mais fácil nós tivermos um sólido, né? O sólido, ele ocupa um volume menor e acaba sendo mais compactado, mais fácil de trabalhar. Então, existe todo um processo que é dificultado por meio do material estar no estado líquido, tá bom? Quando a gente compara a eficiência dessas etanolaminas, aqui eu representei as três mais utilizadas, o que nós observamos, né? A estabilidade térmica dessas etanolaminas, ela é aumentada da mesma forma que aumenta a cadeia. Então, a trietanolamina, ela tem uma estabilidade térmica muito maior do que as demais, tá legal? Mas, a reação acontece devido aos pares de elétrons livres do nitrogênio. E se vocês observarem, quanto maior a estrutura dessa etanolamina, mais impedido esse átomo de nitrogênio vai estar. Ou seja, eu vou ter grupos volumosos ligados a esse átomo de nitrogênio e isso vai dificultar a reação. Então, o impedimento estérico, ele acaba aumentando, né? Em relação ao baixo impedimento estérico, na realidade, ele acaba sendo um fator que vai dificultar. Então, se a gente considerar essa questão do impedimento estérico, nós vamos observar que o aumento da eficiência de captura de CO2 acaba sendo mais eficiente com a meia em relação à trietanolamina, tá bom? Então, o que a gente precisa equilibrar aqui? A questão da estabilidade térmica e do impedimento estérico. Então, nós temos aqui a meia como uma molécula de baixíssima estabilidade térmica, ok? Mas que tem uma boa eficiência de captura de CO2, porque o impedimento estérico, na realidade, é baixo. Se nós balancearmos esses dois fatores, que é o impedimento estérico, né? Qual seria a mais viável aqui de utilizar, né? Considerando o impedimento estérico e a estabilidade térmica. A DEA seria a que apresenta essas propriedades intermediárias, por isso ela acaba sendo a mais utilizada, tá bom? Nós temos também a presença dos adsorventes sólidos, né? O que é um adsorvente sólido? Então, aqui vocês têm uma definição. É um material, né? É um sólido poroso. Ele deve apresentar uma elevada área superficial, alto volume de poros e uma tamanho de partícula apropriada. Então, aqui vocês veem algumas características do que nós chamamos hoje como um sólido poroso, tá legal? E existem algumas classificações desses materiais sólidos, que é em função do tamanho dos poros, tá bom? Então, essa classificação é da IUPAC, tá? Um material microporoso é um material que apresenta um diâmetro de poro de até 2 nanômetros, mesoporoso entre 2 e 50 nanômetros e macroporoso, diâmetro maior que 50 nanômetros, tá bom? Então, lembrando que 1 nanômetro é como se nós tivéssemos 1 metro e dividíssemos aqui por 1 bilhão de vezes, né? Então, aqui se vocês contarem, temos 9 zeros aqui nesse número, tá? Bom, quais são os materiais sólidos que nós temos hoje? Então, é isso que nós vamos conversar aqui um pouquinho. Nós temos os materiais à base de carbono. Quais são as vantagens? Alta estabilidade térmica, um custo muito baixo para a produção. Esse material, ele tem uma estrutura micro ou mesoporosa, pode ser produzido por meio de carvão, resíduo industrial orgânico, ok? E outras fontes de biomassa. Então, esses materiais à base de carbono, eles são, do ponto de vista de custo, né? Bastante atrativos. Mas, um material desse tipo, ele parte do princípio de uma disorção física. E uma disorção física, ela ocorre quando nós temos alta pressão e uma baixa seletividade, né? Então, ou seja, se eu tenho uma mistura de hidrogênio e CO2, por exemplo, esse material que parte de um processo físico, ele não é tão seletivo para o CO2. Quando eu tenho uma disorção química, ela é muito mais seletiva para aquela espécie. Então, como vocês viram, as etanolaminas, elas apresentam um caráter básico, considerando a teoria ácido-base de Lewis. Então, quais, melhor dizendo, gases ela iria absorver? Gases que apresentam características ácidas. Diferentemente de um material como os materiais à base de carbono. Porque eles passam de uma disorção física, então a seletividade é muito baixa, tá bom? Nós temos também as eólitas, né? O que nós chamamos de peneiras moleculares. As eólitas são alumínios silicatos, tá bom? Então, esses alumínios silicatos, eles apresentam essa geometria tetraédrica. As eólitas, elas, na realidade, são estruturas poliméricas, né? Inorgânicas. Nós temos alumínio ocupando alguns sítios onde nós deveríamos ter silício. Então, essa seria uma das diferenças entre a sílica e as eólitas. Então, as eólitas são alumínios silicatos. Em algumas regiões, né? A sílica nós temos só silícios combinados com oxigênio. Aqui nós temos a substituição de alguns átomos de silício por alumínio. E como o alumínio, ele acaba sendo trivalente, nós temos uma carga negativa acumulada aqui próximo ao alumínio na estrutura. E isso faz com que nós tenhamos um contraíl, um combinado, né? Então, eu tenho alumínio, eu vou ter um cátion combinado a ele. Então, pode ser um potássio, um sódio, tá? Então, são estruturas que são porosas, elas apresentam canais. E esses poros são poros com dimensões moleculares. Então, são peneiras, né? São estruturas, aqui vocês podem ver alguns exemplos, né? De modelos dessas eólitas. E o diâmetro desses poros. Então, são poros que apresentam dimensões com escalas moleculares, tá bom? Aqui vocês têm outras estruturas das eólitas formando essas redes, são super bonitas. Mas o que nós estamos nos referindo aqui é essa porosidade. Então, ela funciona como uma peneira. E nessa peneira é possível a retenção de algumas espécies, tá legal? O que acontece, pessoal? As eólitas, elas também são materiais que vão promover uma dissorção física. Só que como nós temos alumínio presente na estrutura, existe uma polaridade mais significativa, tá? Além disso, nós temos grupos OHs na superfície do material. Então, isso permite com que essa molécula absorva, né? Essa estrutura, melhor dizendo, absorva mais facilmente moléculas polares como a água do que em relação ao CO2. Então, a água é muito mais preferencialmente absorvida na superfície de uma zeólita do que o CO2, tá legal? Então, se a dissorção é física, é necessário uma alta pressão. E aí nós vamos competir o CO2 com a água, né? A água acaba sendo preferível, tá? A dissorção, na realidade, é feita sobre baixas pressões. Não há perdas significativas da propriedade do material. Mas o grande problema do uso dessas eólitas é a questão da dissorção física, tá bom? Nós temos também, né, esses MOFs, que é o Metals Organic Frameworks. O que é isso, né? São materiais cristalinos e porosos que é formado pela combinação de moléculas orgânicas com metais. Então, nós temos aqui, na realidade, materiais que são formados por ligações coordenadas. São alguns grupos orgânicos específicos que apresentam pares de elétrons livres, como amina, carboxilas, ok? Então, eu preciso ter pares de elétrons livres na estrutura para que ocorra a formação de ligações coordenadas com os metais. São estruturas mais flexíveis que a zeólita, né? São materiais em escala microporosos. Então, aqui vocês têm alguns exemplos de ligantes orgânicos que levam à formação desses materiais. Então, nós precisamos ter nitrogênio, oxigênio, elementos que contenham pares de elétrons livres para que ocorra a ligação coordenada com os metais. Então, aqui vocês podem ver alguns exemplos, né, dessas estruturas desses MOFs. Então, aqui, nesse artigo aqui que eu retirei, esse estudo, na realidade, foram utilizados diferentes carboxilatos. Aí vocês veem o tamanho da estrutura aí variando, tá? Então, o aumento da molécula do ligante vai influenciar na porosidade desse material. Tá legal? Esses materiais, eles também podem ser usados para a captura de CO2, devido a essa porosidade, mas, novamente, bato na tecla. É um processo baseado numa dissorção física, tá? E aí nós temos uma desvantagem, né, por conta do uso de uma pressão elevada e uma baixa seletividade. Tá legal? Então, o que que acontece, pessoal? Bom, existe a necessidade hoje do desenvolvimento de materiais sólidos para a captura de CO2. Mas esses materiais, além de sólidos, eles precisam ser seletivos para CO2. Ou seja, eu passo o fluido gasoso, precisa ter alguma coisa na estrutura desse material que interaja preferencialmente com o CO2. Então, não só permita capturar, como separar das outras espécies que existem no fluido, tá bom? Então, o que a gente tem hoje como tendência é a utilização de materiais mesoporosos modificados, tá? Os materiais mesoporosos, normalmente, vão apresentar poros mais largos do que os microporosos. Então, a gente tem a possibilidade de absorver uma quantidade, né, moléculas maiores, vamos se dizendo. E a presença de alguns grupos, né, funcionalizando esse material auxiliaria, tá? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês das sílicas mesoporosas, tá? Essas sílicas, na realidade, elas foram desenvolvidas aí na década de 90 pela Mobile War Corporation, tá? E existem aqui algumas classes desses materiais que estão relacionadas com o formato desses materiais. Então, nós temos aqui um primeiro tipo de estrutura de sílica mesoporosa. Então, vocês observam aqui os poros, né, com tamanhos aqui, formatos hexagonais. Essa outra estrutura, né, que nós chamamos de uma estrutura em gaiola e essa outra estrutura formada em lâminas. E cada uma dessas estruturas, ela apresenta um nome aqui característico, tá legal? Como que essas estruturas, elas são produzidas, tá bom? Na realidade, a síntese dessas sílicas, ela é feita, né, basicamente, utilizando água e um precursor, que é o que nós chamamos de teos, tetraetilortosilicato. Então, a reação entre a água e esse composto leva à formação da sílica. Mas o que faz essa sílica ter um formato, né, o que faz ela ser mesoporosa e ter essa estrutura bastante característica é a presença de um material surfactante no meio. Então, se eu tenho um surfactante, um tensoativo, esse tensoativo, esse tensoativo, ele se organiza em micelas e essas micelas passam a se aglomerar de uma forma específica. Esse aglomeramento de micelas, ele tem uma relação com as condições do meio, então com o pH, com a concentração e também com a característica propriamente desse surfactante. Então, a natureza química do surfactante vai impactar no aglomeramento das micelas. E aí, nós temos a formação dessa fase cristal líquido e a reação, ela é processada mediante a esse aglomeramento aqui de micelas. Então, esse surfactante, na realidade, as micelas, elas funcionam como um molde para que essa sílica seja estruturada. Então, nós temos um molde. E aí, posteriormente, uma vez que o material foi produzido, esse material é calcinado, ou seja, ele vai para um forno aquecido. E aí, nós temos a decomposição desse surfactante, que é uma espécie orgânica, e a formação desse material mesoporoso. Então, na realidade, pessoal, esse primeiro estudo aqui da Móbil, ela foi sintetizada um tipo de material que nós chamamos de MCM41, que é um material que tem um diâmetro de poro na ordem aqui de 7 nanômetros. Tá legal? A tendência é a produção, sintetizar materiais com poros mais largos, utilizando diferentes surfactantes. Um dos exemplos é o que nós chamamos de SBA-15. Esse nome SBA vem de onde ela foi produzida a primeira vez, Santa Bárbara Amorphos aqui. Então, é um material amorfo, Santa Bárbara é o nome da universidade, é um material amorfo, ou seja, ele tem uma organização do ponto de vista de poros, e não do ponto de vista da sua estrutura em si. Tá legal? Então, existem várias classes, a SBA-11 tem uma estrutura cúbica, SBA-12 hexagonal, e a SBA-15 é o que apresenta uma estrutura hexagonal. Tá legal? Então, se vocês observarem, aqui nós temos uma imagem dessa sílica, da SBA-15, então é um bozinho branco, bastante leve, tá? Aqui nós temos uma imagem de microscopia eletrônica, então a partícula tem esse formato aqui em bastões, e aqui é uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão. Então, aqui é possível verificar esses poros, na realidade, distribuídos nesse formato aqui hexagonal. Tá legal? E além disso, nós temos aqui a formação, né, desses tubos aqui, eles são conectados aqui com pequenos tubinhos, né, promovendo essa conexão e fazendo com que o material tenha, tá, uma resistência aí um pouquinho maior. Então, aqui, como uma tendência e possibilidade, seria o preenchimento, né, como que nós podemos utilizar sílicas como a SBA-15 no processo de capturas de CO2, né? Então, aqui, foi um estudo, na realidade, desenvolvido, tá, uma possibilidade seria impregnar, tá legal, esse material, rechear esse material com as monotanolaminas, tá? Nessa outra, nesse exemplo aqui, o que foi feito é uma mudança da superfície. Então, na superfície da sílica, nós temos o grupo OH, então, aqui, foi promovida uma reação que fez com que nós desenvolvêssemos grupos aminas aqui, ramificados, né, nessa estrutura aqui, tá legal? Mas, uma possibilidade seria o que? Incorporar a monotanolamina ou aditanolamina, que são aqueles materiais líquidos, nos poros desse tipo de sílica, ok? Ou seja, eu tenho um material todo poroso, e se eu recheasse esses poros com essas monotanolaminas? Eu passaria a ter um material sólido, ok? Mas, que tivesse um grupo, agora, que é, que interage especificamente com o CO2, que é a presença desse grupo amina. Além disso, o fato dessas moléculas estar dentro desses poros, melhoraria a estabilidade térmica delas, que um dos problemas das etanolaminas é a baixa estabilidade térmica. Nós teríamos, agora, um grupo seletivo específico para o CO2, que seria o grupo amina, que reage especificamente com gases de caráter ácido. E, como nós temos uma grande quantidade de poros, um volume de poros bastante significativo, seria possível a incorporação de uma grande quantidade dessas etanolaminas. Além disso, seria possível a regeneração, ou seja, você captura o CO2, depois libera esse CO2 para a indústria do petróleo, isso é interessante, porque esse CO2, ele é reinjetado novamente no poço de petróleo, e nós teríamos a praticidade de estar trabalhando com material sólido e não mais líquido. Então, seria uma alternativa de continuar utilizando as etanolaminas, mas agora incorporadas numa matriz sólida, tá? E aqui, com considerações finais, pessoal, para terminar a minha apresentação, nós temos vários interesses, tá, relacionados à captura de CO2. O que mais a gente escuta falar são os problemas climáticos, mas na realidade existem outros problemas, que é a purificação de gases industriais. Então, na indústria do hidrogênio, na produção do hidrogênio, é gerado o CO2, e esse CO2 precisa ser removido para purificar o hidrogênio. Nós temos aí os gases de combustão, no processo de combustão dos derivados do petróleo, e também na extração do petróleo, né, existe uma quantidade de CO2 envolvida na fração gasosa, tá? A escolha desse material depende muito da fonte emissora. Então, como que eu vou fazer a captura? Vai depender da fonte de emissão de CO2 e, obviamente, da concentração de CO2, tá? Então, aqui nós temos, né, basicamente os tipos de fonte emissora e os métodos que são utilizados, tá? Basicamente, no processo hoje de pós-combustão, é utilizado as soluções de etanolaminas, tá? E, dependendo da concentração, a destilação criogênica ou membranas. Nos gases de pré-combustão, na realidade, nós temos aqui a utilização praticamente de todos esses tipos aqui. E no processo de oxicombustão, que na realidade nós temos uma quantidade grande de CO2, nós temos a absorção física e a destilação criogênica como métodos mais utilizados, tá? Então, quais são as perspectivas para o futuro? As perspectivas é o uso desses materiais mesoporosos contendo grupos que são seletivos para o CO2. Seja ele incorporado na superfície por conta de um preparo de uma reação química, ou seja ele incorporado nos poros do material, tá legal? Pessoal, aqui sai um conjunto de referências para vocês sobre esse tema, tá legal? Que eu utilizei para fazer a apresentação. E eu gostaria de agradecer imensamente o professor Daniel William, tá? Da Universidade Federal de Rondônia, que foi quem fez o convite para eu estar palestrando aqui para vocês. Então, muito obrigada, professor, pelo convite. Parabéns a todos que organizaram o evento. Eu achei fantástico a organização de um congresso online, ok? Então, muito obrigada, parabenizo vocês mais uma vez. E aqui vocês têm o meu contato, tá legal? Vocês podem aí estar me seguindo nas redes sociais. Eu tenho a minha página no Facebook, vocês têm o endereço aqui dela. A minha conta no Instagram, arroba Simone Garcia de Ávila. E também o site, na realidade, do The Best Professor, que é o canal que eu criei, que é o thebestprofessor.com.br, tá? Aproveito a oportunidade, pessoal, para falar um pouquinho do e-book, tá? Do The Best Professor. Saiba como aprender mais estudando menos. Na realidade, esse é um material gratuito que vocês podem estar baixando no site do The Best Professor, www.thebestprofessor.com.br. Lá vocês vão ter uma aba escrito e-book gratuito. Vocês podem estar fazendo o download desse material. Esse material, na realidade, ele fala um pouco de como você aprender química de um modo mais significativo. E existem técnicas que explicam, na realidade, como que nós aprendemos melhor. Ou seja, se você passa a entender como que o seu cérebro funciona, tá? Você consegue desenvolver alguns hábitos, aplicar algumas técnicas que vai fazer com que o seu rendimento nos estudos seja melhor, tá? Então, o estudo, ele não é, em si, tempos de horas estudadas, mas sim um estudo de qualidade. Então, o estudo não é quantidade, mas sim qualidade, tá? Então, esse é um material bacana que vai ajudar bastante vocês a entender como estudar de uma maneira eficiente. Se vocês gostarem do material, comenta. Se vocês acharem que esse material pode ser útil para algum colega, para um amigo que vocês conheçam, divulga, porque ele foi feito exatamente com esse objetivo de ajudar as pessoas, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, estou totalmente à disposição. Vocês podem me encontrar nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram. Também o meu canal no YouTube, que é o The Best Professor Química para Universitários. Vocês podem estar acompanhando os vídeos. Se vocês tiverem dúvida também sobre essa palestra, sobre esse conteúdo, estou totalmente à disposição. E aqui segue o meu e-mail, que é o contato arroba thebestprofessor.com.br, ok? Pessoal, muito obrigada pela atenção de todos e agradeço mais uma vez o convite em estar participando desse evento. Um abraço a todos e muito obrigada.